Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês algumas dicas muito importantes aí pra vocês baterem seus próprios recordes no novo mapa que foi lançado, né? O novo mapa Mundo dos Dinossauros. Então no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas pra vocês aí, essenciais, pra vocês melhorarem aí dentro do novo mapa e conseguirem se superar, entendeu? E bater os seus próprios recordes dentro da partida. Então já deixa o seu likezão aí. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Demorou, meus queridos? Então bora aqui, bora aqui. Bom, pessoal, nosso primeiro passo aqui será assistir um replay meu que eu fiz um tempo até bom, entendeu? Um tempo até aceitável com seis jogadores. Ou seja, eu disputei com seis jogadores e consegui fazer um tempo até aceitável. Então primeiramente vamos assistir esse replay aqui e vamos reparar que eu fiz um traçado até legal, porém eu cometi vários e vários erros, né? Então eu vou tentar explicar pra vocês aí na teoria, né? E depois na prática, como vocês irão melhorar, entendeu? Esse traçado aí do novo mapa e fazer com que vocês consigam aí se superarem aí nesse mapa, beleza? E tá batendo aí o próprio recorde de vocês ou até o recorde de outras pessoas, né? Vamos lá. Então fiquem de olho aí nesse traçado. Vocês podem ver que eu tô errando muito, ó. Tô errando muito mesmo, entendeu? Isso não era pra acontecer, mas mesmo com os erros, eu consegui fazer um tempo bem agradável aí. Vamos lá, continua olhando aí. Eu não vou deixar em câmera lenta agora, que não há necessidade da câmera lenta, tá? Essa segunda volta aqui foi um pouco melhor do que a primeira, né? Principalmente na pegada daquele atalho ali. E também desse WCW aí, que eu não perdi tanto tempo. Beleza, galera, ótimo. Vocês viram aí o replay de uma partida minha, né? Jogando contra a galera aí, jogando contra os inimigos. Uma partida com seis jogadores, né? Me incluindo. Que eu fiz em um tempo de 1, 3, 4, né? Sendo que eu poderia fazer um tempo muito melhor ainda, se eu tivesse errado menos. Agora, eu vou partir pra teoria e pra prática ao mesmo tempo, mostrando pra vocês, passo a passo, dentro do mapa, como funcionam essas técnicas. Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes de entrar aqui no mapa do mundo dos dinossauros e falar mais sobre essas técnicas pra vocês, apresentar na teoria e na prática, eu quero ressaltar que esse traçado não é um traçado profissional, não é um traçado que vai fazer você bater os melhores tempos do jogo, mas sim vai te ajudar a bater os seus próprios recordes dentro do jogo. Porque muita gente tá tendo dificuldade, entendeu? Pra tá se adaptando a esse novo mapa. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente pra tá ensinando a vocês alguns pequenos truques pra vocês baterem o próprio tempo de vocês, beleza? Mas, se vocês querem, entendeu, superar outros jogadores, entendeu? E os jogadores profissionais, e também se tornarem profissionais, vocês vão ter que pegar essas técnicas que eu vou passar pra vocês e praticarem muito e se adaptarem a outras técnicas que os profissionais usam e outros traçados diferentes. Esse aqui é apenas o básico pra você entender, ok? Então, bora que bora pro mapa. Bom, pessoal, então estamos aqui dentro do mapa, né? E eu não vou me preocupar com o tempo dessa vez, até porque eu quero apenas mostrar pra vocês aí como irá funcionar na teoria e na prática. Então, a gente vai começar aqui agora, eu vou dar uma freada, né? Vou dar uma freada. Logicamente, eu iria fazer a largada e depois o ângulo de 45 e dois minibusts. Logo em seguida, a gente faz mais um ângulo de 45 aqui e dois minibusts. Você vai fazer basicamente isso no início e ao fim, desde que você larga nesse mapa. Lembrando, galera, que por se tratar um mapa um pouco estreito, por se tratar um mapa um pouco estreito, você tem que tomar cuidado pra não bater nas laterais, beleza? Então, quando você for fazer o ângulo de 45, tente fazer o ângulo de 45 sem curvar muito. Você vai fazer bem assim, ó. Entendeu? Bem pouquinho mesmo. Você vai tombar o carro, mas sem movimentar ele muito pro lado. E aqui você vai fazer um drift normal e vai continuar a sequência, ó. Chegando nessa parte, galera, você vai mandar... Você já vai ter carregado um nitro e você vai mandar o CWW dessa maneira, ó. Você pode mandar o CWW superior ou pode mandar o CWW convencional, ok? Peraí. Beleza. Então, aqui, ó. A partir daqui, vocês vão seguir a reta. E quando vocês chegarem nessa parte aqui, ó. Vocês ainda vão estar com o nitro. Vocês vão fazer simplesmente uma curva curta. Pra terminar de encher, né? Logicamente, a sua outra barra de nitro. Isso você vai fazer com velocidade, tá, pessoal? Se vocês fizerem lento, não vai dar mesmo, não. Aí vocês vão, ó, soltar o nitro aqui, ó. Vão passar reta aqui por aqui. E aqui vocês vão driftar até encher outra barra. A minha não encheu porque eu não tô com velocidade. Mas vocês vão poder fazer isso aqui, ó. Beleza? Ajeitem o carro e voltem. Aqui, ó, neste exato momento é um pouco complicado, pois essa pista desliza bastante. Você vai precisar de frear antes da curva. Quando você estiver chegando aqui nessa próxima curva, vai ter que fazer um freio, assim. Vai ter que frear bem antes, tá, galera? Vai ter que frear bem antes pra não acontecer de vocês baterem. Eu ainda bati, vocês viram, né? Vamos lá, então? Vamos fazer isso aqui, ó. Se possível, manda. Manda até dois freios, tá? Faz um bloqueador. Pode fazer um bloqueador de nitro aí, não tem problema. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar encher o nitro aqui de novo. Mano, essa pista derrapa muito, galera. Pronto. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Estão vendo o que eu fiz? Vocês viram o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente fiz a curva, fiz o bloqueador. Pra quem não sabe fazer o bloqueador, o bloqueador é bem simples, galera. Vocês vão dar dois steps, né? Dois toques no botão de freio aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Aí vocês vão passar pelo impulso. Vão ter jogados. Vocês vão estar aproximadamente com a barra igual a minha quando vocês chegarem nesse impulso aqui, ó. Quando vocês caírem nesse impulso, vocês vão estar basicamente com a minha barra. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e vão fazer uma curva curta pra terminar de encher em cima dessa faixa. Assim, ó. Pera aí. Antes ou depois, né? Vocês vão estar com velocidade, logicamente. Vamos passar aqui, ó. Beleza. É porque eu não tô com velocidade. Por isso que não tá mostrando direitinho. Ao chegar nessa curva aqui, vocês vão fazer simplesmente esse drift aqui. E o WW vão continuar na reta. Galera, agora uma parte muito importante. Pois essa queda aqui, esse atalho, é extremamente muito complicado. Se você não tiver em uma velocidade boa, aceitável, você com certeza vai cair do atalho lá embaixo, né? Se você cair do atalho e pegar lá embaixo, ainda não é ruim. O problema é você cair na próxima parte desse atalho. Então fiquem ligados. Vou tentar aqui fazer pra vocês. Então vocês têm que estar com a velocidade aceitável, né? Se vocês fizerem o CWW, vocês vão estar com a velocidade aceitável e irão continuar. E lembrando, vocês vão ter carregado, vão ter carregado um nitro após fazer aquela curva ali também. Então vamos lá. Aqui, ó. Se vocês notarem que vocês vão perder a velocidade, vocês vão pegar e vão soltar o nitro quando tiver quase chegando a queda, ok? Agora aqui, galera, aqui é o segredo, tá? Aqui é o segredo. Quando vocês chegarem exatamente nessa marcação aqui, ó. Nessa marcação aqui, ó. Vocês estão vendo que tem setas, né? Vai vir as setas aqui, ó. Depois da queda. Quando vocês chegarem na penúltima seta, vocês vão fazer um drift com curva curta e vão ser jogados exatamente ali embaixo. Tá vendo, ó? Exatamente ali embaixo. O seu objetivo é encurtar todo esse trajeto aqui, ó. Eu iria fazer normalmente. Ok? Seria um trajeto que eu iria ter que fazer, mas eu vou encurtar. Aí. Vamos tentar aqui. Vocês podem ver que eu estava sem velocidade e não consegui completar, né, esse trajeto. Esse trajeto, galera, só pode ser feito quando você está com velocidade. Então, né, quando você cair naquela rampa, você vai estar com o seu nitro ativado, logicamente. Após você ter feito esse atalho, você vai bater aqui, entendeu? E vai deslizar aqui pra baixo com o drift. Se você sabe fazer o drift deslizante, você pode simplesmente soltar um nitro quando você bate, entendeu? E fazer o deslizante e conseguir parar dessa forma aqui, ó. Se você não sabe fazer o deslizante ainda, você pode usar essa técnica aqui também. Você vai bater, vai driftar e vai usar o drift de impulso ou estouro, impulso de estouro, eu acho que é isso. Você vai bater ali nessa quina aqui. Deixa eu mostrar novamente pra vocês. Vocês vão bater aqui. Depois vocês vão driftar, ó. Não deu muito certo pra me fazer, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Vamos driftar e vão bater ali, entendeu? Driftando novamente. E quando você faz isso aqui, ó. Quando você... Quando você solta um nitro... Solta um nitro batendo na quina ou dá um impulso, você faz um impulso de estouro. Acho que é isso mesmo, impulso de estouro, sei lá. Aí chegando nessa curva aqui, você vai fazer essa curva e vai mandar um WCW, né? E aqui vocês vão continuar. Mandar uma curva curta aqui pra encher mais a barra. Aqui você vai mandar um drift, carregou, manda um WCW e continua. Aqui você solta um outro drift e continua novamente. Então essa, galera, é a trajetória aí pra ser feita, né, do jogo normalmente. Agora vamos tentar fazer todo esse trajeto aí, ó. Sem pausar. Vamos lá. Como seria? Vamos lá. 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 Podem ver que eu errei muito aqui ainda, né? Não tem problema não. Nossa, eu tô só errando. Eu tô só errando. É porque eu tô fazendo vídeo, certeza. Tô fazendo vídeo e aí saiu essa merda aí. Mas vocês entenderam bem como é que funcionaria na prática, né? Galera, a prática, o próprio nome já diz. É prática, não tem como. Eu ensinei pra vocês a teoria, né? E a prática é outro método. Então, eu espero que vocês consigam, entendeu? Ter aprendido um pouquinho aí de algumas estratégias e consigam praticar bastante pra conseguir abaixar o tempo de vocês aí, beleza? Então, fiquem com Deus, meus queridos. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Obrigado pela audiência. Vocês estão sempre assistindo, comentando nos vídeos aí. Em breve teremos mais novidades aí do Speed Drift aí no canal. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. E é lógico, deixa o likezão. Um beijo, meus queridos. Valeu, falou, fui!